e salve meus camaradas pessoal hoje a gente veio aqui para a estrada do colveiro novamente no sítio do meu sogro viemos com uma moto só eu e minha esposa pegamos estrada cheia de barro aí a moto deslizou um pouquinho mas chegamos tranquilo e para iniciar já tem uma surpresa aqui ó a cachorrinha da rua é uma cachorrinha que apareceu aqui tem um filhotinho bem no fogão antigo fogão além antigo do meu sogro olha só ainda bem que ela teve só um filhotinho pessoal senão a bichinha sofre muito ela já tá magra abatida né pequenininha já vê se o cachorrinho preto bem bonitinho um só que coisa e a gente tá aqui ó cercado por muito verde por todos os lados a gente veio hoje aqui porque no sítio vizinho tem um colega um senhor chamado devon ele tá fazendo uma festinha hoje de aniversário de casamento eu nem lembro quantos 40 e 30 anos de casa faz tempo depois eu vejo certinho ele vai fazer um churrasquinho lá chamou algumas pessoas e a gente vai lá no sítio dele que é um sítio bem legal também a nossa motinha que a gente chegou e veio aqui pessoal florzinhas maravilhosas que tem aqui olha como parece porque essa planta olha só esse cacho de banana tá enorme os passarinhos tem devorando acho que o deva nem sabe tem vou perguntar perguntar para ele deixar eu vou levar para casa e qual o nome dessa planta aqui mãe pessoal chama primavera eu conheço por em burguilha 41 anos de casado pessoal eu tinha 5 anos que a vida despreza um eterno sorriso muito divertido pessoal mas eu como eu sou muito viciado eu não consigo ficar sem pescar vejam a saúde não tem jeito então eu vou jogar uma isso que eu pego uma tilapinha de novo cara você já conhece aqui o açude né eu sempre venho pescar não já peguei quatro carazinha pessoal quer ver é uma atrás do outro peguei quatro carazinha e duas jorninhas tudo pequenininho eu tenho a expectativa de pegar um grande mas acho que não vou pegar nenhum grande olha lá pequenininho olha outra joaninha para quem não conhece a joaninha é um peixinho rurais em dá nada vou soltar ela mandei de lugar vamos ver se esse lado aqui pega opa mais uma joaninha pessoal olha só que fofinho é um peixinho muito bonitinho né vai lá sua danadinha volta cresce um pouquinho aí ó mais um como tem desse peixinho aqui eu já peguei essa joaninha bem grande mas aqui eu só tô pegando pequenininha pessoal e uma atrás da outra hein vou soltar ela vamos lá bichinha vambora olha só que beleza que bichinha linda vai lá tchau pra você mais uma pequenininha acho que essa é a menor de todas tchauzinho acho que a maiorzinha até agora foi essa é a maiorzinha até agora soltar a bichinha também olha essa um pouquinho maior também tá aumentando o tamanho dessa vida acho que ele ainda sobrou a isca ainda bem que sobrou a isca que é a última isca que eu tenho a última isca vamos lá bonitona ai caiu pessoal é uma infestação dessas bichinhas é muito acho que eu peguei umas 10 já uma atrás da outra tudo pequenininho se eu tivesse guardado todas elas eu daria um fritinho legal hein daria um fritinho bom ah caiu essa fugiu pra outra aqui minha última isca hein só tem um pedacinho vamos ver se eu consigo pegar vem aqui ah caiu essa vai voltar também essa vai voltar também mas já peguei uma grande quantidade daria um frito bom é pequenininha mas fritinha fica uma maravilha tchau pequenininha esse cresce hein maravilha maravilha pessoal deu pra se divertir viu pena que eu não peguei nenhuma grande mas bacana hein daria pra fazer um frito eu vou ver se eu agendo um dia dessa semana só pra vir pescar esses peixinhos aqui e fazer um frito deles agora vamos voltar lá pra pra turminha né que tá ali reunida por causa do aniversário do casamento deva são quarenta e um anos de casado hein porra tudo isso pessoal vou dar uma volta aqui no na chacrinha dele pense no cara caprichoso hein café pensa que só a semente estorrada que é boa o fruto também é muito bom bem docinho jabuticaba já passou do tempo já tomatinho, cereja sei lá o nome desse tomatinho aqui pessoal ainda não é fica mais ó aqui é tudo pezinho daquelas mexeriquinha feridinha dá muito hein goiaba também produz demais pitanga e aqui ó amora almeirão almeirão japonês eu não lembro o nome esses pezão aqui ó já estão produzindo pede lixia produz bastante também a hortinha dele aqui perto de casa olha que maravilha a rocinha dele ó tem até lá em cima ó tem mandioca tem vários tipos de fruta estão vendo aí ó o abacaxi já começou a produzir já produziu antes agora tá voltando pede lixia aqui embaixo tem uma plantaçãozinha de frutas cítricas laranja pulcã mexerica todos os pés de enxerto já tá produzindo bastante é só a pessoa querer cuidar desejo dedicação que ela sempre vai ter as coisinhas assim é verdade ele mora aqui é bem longe da cidade dá 35 quilômetros mas sempre tem o que ele precisa cuida muito bem é um lugar maravilhoso pra se viver veio da cidade hein enjoou da cidade se aposentou veio morar pra cá ele morava em São Paulo é só aqui né que o aniversariante dá o presente pro vizinho é os passarinhos que comeram né estragado não é né mas se você deixasse aí quando você for ver não tem mais nada eles brincaram a ponta de todos é é é Matiê Mas o Eric tá com menos confiança que você, cara. Eu achava que a diversão da molecada aqui no campo era pescar, ó. Ó a diversão deles. Nossa! Rapaz! O Eric foi mais alto que isso. Ele fez carregadinho. Caramba! Mas lá em cima tá muito carregadinho, tchau. Se for lá ver, a trilha tá assim, ó. Tá com um lado. Olha lá, quer ver o... Ah, tá assim que eu ia virar. Coragem, hein? Rapaz! Então esses meninos aí, um deles é meu sobrinho. 14 anos, ó a brincadeira deles. Antigamente, quando eu era pequeno, a nossa diversão era pescar e tomar banho nos rios. A diversão deles agora é isso aí. Compraram uma moto de trilha, né? Aí ficam revisando. Fizeram até uma... Fizeram até um percurso no meio do mato. Pra eles fazerem as trilhas. Mas eu vou vir uma hora aqui, quando eu vim pescar. Aí eu quero ficar nos lugares estratégicos pra mostrar qual é o percurso que eles fazem. Já estão ficando até bom na motinha. Só que... O meu sobrinho gosta de andar sem capacete. E esse tipo de recriação é de alto risco. Então tem que tomar muito cuidado. Ganhei... O caixa de banana do Devo. O aniversariante, né? O aniversariante, né? Na realidade, ele tá fazendo 41 anos de casado. É uma excelente pessoa. Então, desejo o que há de melhor pra ele. E muito mais anos de vida e de casamento também. Agora eu tô voltando pro meu soco. Conversar um pouquinho com ele. E provavelmente daqui a gente vai embora. Foi um dia muito bom mesmo. Muito agradável. Com tanto pé de goiaba aqui. Minhas lombrigas ficou... Atiçada. Então, olha só. Achei uma pequenininha ali, né? Ah! Pelo menos uma, né? Pequenininha. Hum, ó. Vermelhinha. Sem nenhum bichinho. Já comei minhas bichinhas na barriga. E aí, consegue tirar? Abre aí atrás. Tá bom. Pessoal, nós paramos aqui. Porque a Nilda viu algumas... Plantas, trepadeiras. Ela tá pegando aqui na beira da estrada. Mas já é... Quase seis horas, tá escurecendo. Tamo indo embora. Então, já vou me despedindo daqui, pessoal. Obrigado pela companhia. E até o próximo vídeo, hein? Valeu! Tchau, tchau. 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 Obrigado.